Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal! E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever para acompanhar todos os vídeos e novidades que aparecem por aqui semanalmente. Se você já me encerrou há algum tempo, gratidão pela companhia, pelo carinho e pelo tempo doado. No vídeo de hoje, que será bem rapidinho, eu vim trazer para vocês uma dica de scrapbooking, mais uma dica para as pessoas que gostam muito do efeito laminado do foil, mas que não possuem ainda uma laminadora. É mais uma forma, mais um jeito alternativo de fazer foil, utilizando esse pozinho aqui da Ranger. É um pó para embóis, que quando derretido, ele forma uma espécie de cola, e assim você consegue aderir não só foil, mas também aqueles flocos meio brilhantes, que eu não sei, não recordo agora o nome, e também glitter. Você também pode adicionar o glitter aplicando esse pozinho aqui. E o procedimento é bastante simples. Basta que a gente proceda, normalmente, fazendo um embóis, e daí você vai precisar, pelo menos, de uma máquina, que é o aquecedor de embóis, né? Mas não vai precisar da laminadora. Eu já havia dado, anteriormente, uma dica de como fazer foils sem laminadora, e com laminadora, porém, sem impressão a laser, nesse vídeo que está aparecendo aqui nos cards. Se você quiser, dá uma olhadinha lá, para você ver outras opções também. Bom, eu farei todo o procedimento, para vocês verem, utilizando esses dois tipos de carimbeira de embóis, uma da marca Arranje e outra da Vessar Marque, para vocês verem a diferença. E também vou fazer, utilizando alguns tipos de papel. Vou usar o papel vegetal, o papel craft, e um papel offset, um papel opalina, para vocês verem a diferença. Eu já havia feito alguns testes, e eu, particularmente, não gostei muito do resultado no papel offset, o papel opalina, porque ele é muito liso. Então, eu senti de que o meu pozinho de embóis não aderiu perfeitamente, e, consequentemente, o meu foil não ficou tão perfeitinho. Já no papel vegetal e no papel craft, eu achei, principalmente no papel craft, eu achei que ficou muito melhor. Então, primeiro, eu vou usar aqui, o papel vegetal com a Vessar Marque. Certifique-se, gente, de borrocar bem o seu carimbo. Ele tem que ficar bem meladinho de tinta, para que a aplicação do foil fique o mais perfeito possível. Agora, removi a Vessar Marque, só para não ter... a ação dela, e vou aplicar a da Anja. Uma outra dica legal. Na hora de fazer, aplicar o soprador térmico sobre o seu embóis, essa bolinha de embóis, como ela é um grãozinho granulado, gente, ela não é fininha como o pó de embóis normal que a gente tem, que é bem fininho, ela tende a voar mais rápido. Então, eu costumo colocar o soprador de embóis por baixo da folha, para que ela vá derretendo, sem correr o risco de voarem tantas bolinhas no meu embóis. Na hora de aplicar o foil, depois de derretido o pozinho, a gente põe a parte brilhante para cima, e vai esfregando com o dedo mesmo. Você pode até ajudar também com uma dobradeira. E, como eu sei que tá bom, o que aconteceu aqui? O próprio foil, ele sai, ele desgruda do seu desenho. E olha só. Vou fazer agora o mesmo procedimento nos outros dois papéis, para que vocês possam ver. Aqui, à esquerda, eu utilizei a Vessa Marque, e à direita, eu utilizei a carimbeira da Ranger. Derretindo, então, o seu pozinho de embóis, aplicamos a folhinha de foil, com a parte brilhante voltada para cima, e fazemos pressão com o dedo. E quando eu sei que tá bom, que já aderiu, a própria folhinha de foil, ela vai se desgarrar do desenho ficando com a forma vazada, tá vendo? Como eu fiz nesse outro aqui, utilizando esse carimbo daqui, da Loucas por Caixa, criando esse fundo no meu papel. Então, pra você criar fundo nos projetos, fica perfeito também. E funciona com qualquer carimbo. Você vai esfregando com o dedo. Se quiser utilizar a dobradeira, faz um pouco de pressão, mas só não vale utilizá-la muito, gente, porque senão você acaba manchando, tirando o foil onde não deve. Se por acaso ainda ficarem falhas, é só a gente ir colando e soltando o foil que ela vai grudando na colinha do nosso Podem Boss. E o desenho fica vazado lá, certinho, aonde foi desprendido o foil da sua figura. Esse aqui já tá quase bom. Tá vendo que ele começa a se demarcar ao redor? Não sei se vai dar pra ver direito essa cor. Olha lá. Começa a se demarcar ao redor. Aí você vai fazendo pressão, esfrega um pouquinho, de vez em quando. E tá pronto o seu desenho. Vou fazer agora no papel offset. Porém, eu não gostei muito do resultado nele, gente. Vou fazer só pra vocês verem aqui. Vou carimbar novamente com a Ranger aqui, que não ficou muito legal essa carimbada. Agora sim, ela ficou mais preenchidinha. E vejam só o resultado num papel opaline. Tá vendo a carimbada que eu falei que não tinha saído perfeita e eu fiz uma segunda? É importante que vocês se atentem a isso. De que a carimbada fique perfeita com bastante tinta pra que o pozinho se adeira bastante. e aqui estão os três tipos de papéis os três principais tipos, né? Com as duas carimbeiras avessa marca aqui na esquerda com papel foil dourado e a Ranger com papel prateado na direita. E essa era a dica que eu tinha pra dar pra vocês. Eu espero que vocês possam acrescentá-la nos seus projetos pra brilhantar ainda mais suas criações. E se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de dar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Mais uma vez, gratidão pela companhia e pelo tempo doado e eu vejo todos vocês no próximo vídeo. Beijocas no coração de todos, gente! Tchauzinho! Tchauzinho!